O CAVE venceu o Paysandu de Belém do Pará e continua na briga pela classificação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe de Votoporanga define a classificação no próximo sábado, contra a forte equipe de Santa Catarina, o Figueirense, que já foi o campeão da Copinha. A torcida mais uma vez compareceu em peso. Nem o calor desanimou os apaixonados pelo Votoporanguense. O Cavinho, como é popularmente chamado, entrou com vontade de fazer diferente do jogo de domingo, quando ficou no 0x0 no jogo contra a Ferroviária. Nos nove primeiros minutos, foram duas tentativas, mas o gol saiu aos 10, marcado por Guilherme Santos, o camisa 9 do Votoporanguense. Logo no começo do segundo tempo, pênalti a favor do CAVE. Mas, para o desespero da torcida, Guilherme Santos não repete a boa atuação do primeiro tempo e perde o gol. A partida fica ainda mais tensa, quando logo em seguida, aos cinco minutos, Paysandu consegue igualar o placar. É de uma marcação de falta que Leandro, camisa 10, aproveita a falha do Votoporanguense e marca o gol da equipe. A pressão foi tanta que o goleiro do CAVE quase leva um frango. Ele se atrapalha com a bola e, por pouco, a equipe do Paysandu não marca mais um. O clima esquenta mais uma vez. Foi de uma cobrança de falta que Lucas Costa, camisa 4 do CAVE, faz um belo cruzamento e marca o segundo gol do Votoporanguense. Quase que o terceiro gol sai para o Votoporanguense. Júnior cobrou a falta, mas mandou a bola na trave. E o Votoporanguense conquistou o resultado que queria. Venceu por 2 a 1 a equipe do Paysandu. Agora, o próximo jogo é sábado, às 4 horas da tarde. E o apoio da torcida é esperado pela equipe. Essa torcida é muito apaixonada. A cidade merece um time numa divisão superior. E estamos trabalhando para isso. Temos nos reestruturado para isso. Acredito que, num tempo curto, a médio prazo, a gente vai dar muitas alegrias para esse torcedor numa divisão superior. O CAVE enfrenta o Figueirense no próximo sábado, às 4 horas da tarde, no estádio Plínio Marim. E a entrada é de graça.